Olá Umbanda! Olá meus irmãos, olá minhas irmãs, tudo bem? Espero como sempre que sim. Eu sou Renato Tchallian e sejam bem-vindos a mais um Devaneios de Umbanda, onde a gente gera um assunto e bate um papo, discorre sobre ele livremente. Hoje tenho a Mega Master Blaster participação especial do meu irmão Beto. Beto Angelis, sacerdote Umbandista. Enfim Beto, já te conhecem mais do que eu. Fala aí. É um prazer estar aqui contigo. Bem-vindo meu irmão. Bom, hoje a gente vai discutir um pouquinho a respeito de alguns temas aqui do Renato e logo depois a gente faz um vídeo também pra ir lá no Umbanda, só Umbanda. Lógico. Onde a gente vai discutir algum outro tema pra trazer aí um pouco de axé, um pouco de conhecimento pra galera que tá procurando aí no YouTube. A gente ficou metido, a gente começou a fazer vídeo, viu que é legal, viu que dá certo, pô, vambora, não para mais. É muito legal. E hoje a gente vai bater um papo sobre o ato da desencorporação do médium. Precisa o médium, quando desencorpora, ir pra trás como se não existisse amanhã? Que se ninguém segura esse médium, ele vai parar lá no meio da rua, atropela assistente, cai no chão? Precisa disso? Eu vou começar perguntando pra quem é dirigente, um bandista que não é meu caso. Betão, qual que é a tua opinião sobre isso, meu irmão? Então, em princípio, já pra dar uma resposta logo de cara, não. Não é necessário tudo isso. Dentro do meu ponto de vista, a partir do momento que você começa a deixar fluir com maior fidelidade as suas entidades, os guias espirituais, você começa a largar mais a sua matéria na mão deles. Eu gosto de usar o exemplo do carro, né? Você é o motorista do seu carro, você passou pro passageiro e o guia espiritual assumiu o volante. O momento da desencorporação é o momento em que ele sai do volante e fala pra você, pega o volante aí. Então é aquele segundinho que você tem ali pra pular pro lado do motorista e assumir o volante. Então é comum que nesse momento o carro dê um tranco, o carro perca um pouco a direção. Mas é coisa rápida, até você pegar. Isso. Você não vai capotar o carro, até porque ele não vai te passar o volante do carro no meio de uma curva. Ou a 200 por hora. Ou a 200 por hora. Então, é claro que o guia espiritual vai respeitar isso, até porque ele é muito mais inteligente do que nós, muito mais evoluído do que nós. E o bom senso dele, eu acredito que seja muito maior do que o nosso. E se nós não faríamos isso, por que ele faria? Percebe, meu irmão, que aí o caso do... Tem que analisar se está existindo algum desequilíbrio. Cabe a você, se acontece com você, meu irmão, entrar em oração, elevar teus pensamentos, pedir. Porque imagina, você acha mesmo que o teu caboclo, o teu preto velho, ele vai querer, ao final de uma sessão, te arremessar pra trás pra te machucar mesmo, porque machuca, pode doer, pra que ele te prejudique de alguma forma? Isso não vai acontecer. Não vamos esquecer que um caboclo preto velho são seres muito mais evoluídos do que a gente. E quando eles devolvem o carro, né, Beto? Eles devolvem com óleo trocado, abastecido... Lavado. Lavado. Ó, o carro tá lindo. Tá novinho, né? Tá novinho. Então, ele quer te entregar da melhor forma possível a tua matéria de novo. Então, o que o Beto falou, tem muita procedência. Na desincorporação, é normal, tem o desacoplamento áurico. É normal que exista alguma reação física em você. Agora, daí, a ser dolorido, te jogar pra trás, te machucar, eu não vejo... Não, aí é um pouco de exagero. Eu acho que tem um pouco também daquele negócio do médium que quer te chamar um pouco de atenção. Não que ele esteja fazendo isso. Inconscientemente. Se você faz isso, irmão, não tô falando que você quer chamar atenção conscientemente. Mas, às vezes, de forma inconsciente. Por quê? É o medo de não estar incorporado. É o medo do dirigente achar que não tá incorporado. É o medo dos irmãos ou da assistência achar que não tá incorporado. Então, ele fala assim, ah, se eu estiver aqui e simplesmente fizer assim e pronto, desincorporou, eles vão falar, ih, esse aí não tava incorporado. Esse não tá com nada. Então, o cara acha que ele tem que chacoalhar pra incorporar e pra desincorporar. Pra dizer que tá acontecendo ali uma transformação, uma metamorfose. Como se o Guia realmente entrasse dentro do seu corpo. Pra mostrar que ele é um Power Ranger, de repente. Ah, sei lá. Ele quer dançar ali, fazer um... Veja, se você... Tem um vídeo, eu vou deixar o link na descrição, um vídeo do Beto com o pai Paulo Ludogeiro, onde eles falam do chacoalhar na incorporação. E o Beto, ele dá um exemplo da água e do óleo que é excelente. Assistam lá. É muito bom mesmo. E quando você tá desenvolvendo, é mais comum, porque não existe afinidade entre você e o Guia. Vocês não se conhecem muito bem. E a entidade tem muito mais preparo do que a gente pra incorporar. Mas nós não estamos preparados pra receber aquilo da entidade. Uma coisa que vai mudando com o tempo, porque você vai se afinizando com a sua entidade. Vocês vão se conhecendo e se entendendo. É, uma coisa legal pra falar sobre isso também é assim, né? Em muitos terreiros, é comum o Guia chamar o médium de cavalo, né? Ah, o meu cavalo, o meu cavalo, o meu cavalo. Então, partindo pra esse linguajar, e já aproveitando o gancho do termo, como você adestra um cavalo novo? Você pega um cavalo novo, primeira vez que ele tá lá, você monta nele e sai andando lindo e maravilhoso? Nunca. Claro que não. O cavalo novo, você tem que ir lá adestrando aos poucos, até que um dia ele se torne uma boa montaria. Então, a mesma coisa é o médium. Quando o Guia começa a se manifestar ali, ele tem que adestrar aquele médium pra que se torne uma boa montaria. Pra que seja um bom cavalo. Não adianta você achar que porque o Pai Ogum é guerreiro, ele vai montar no cavalo dele, vem com a lança. É claro que... Você não vai sair cavalgando, tá? Se você não for um bom cavalo, pra manifestar ali ele e poder fazer o trabalho dele, ele não vai conseguir. Se você der um cavalo que nunca foi montado pra um guerreiro, ele pode ser o melhor guerreiro do mundo. Ele não vai conseguir usar a espada dele, não vai conseguir usar a lança dele em cima do cavalo. Então, tem que ter o treino, tem que treinar o cavalo. Ou seja, o médium tem que estar preparado pra incorporar e desencorporar. Veja, primeiro, o meu Exu me chama de burro, ele me chama de cavalo. Como qualquer coisa, é treino, tá? Andar de bicicleta, nadar, incorporar, é treino. Então, assim, você tem que estar praticando sempre, tá? Então, peça, reze, ore, peça pra tua entidade que ela se manifeste como ela quiser, tá? Eu até falo muito, e a gente precisa gravar alguma coisa sobre isso, sobre animismo. Porque, assim, quem ouve animismo acha que é um pecado, e não é. E não é. O animismo acontece de forma inconsciente, né? Eu acho que o que traz o animismo é o mesmo medo que faz a pessoa chacoalhar, né? O que traz o animismo é aquele medo de não estar incorporado, então eu passo a imitar aquilo que o outro está fazendo. Eu dou ânimo a alguma coisa que não é real. Que não é real, né? Mas isso a gente gravava um vídeo específico sobre isso. Então, meu irmão, minha irmã, cabe a você essa reflexão. Existe algum tipo de chacoalho? Existe alguma reação física na incorporação e na desencorporação? Sim, existe. São energias que se encontram e que se largam, que se soltam ao final. Agora, precisa jogar pra trás, se esborrachar, cair no chão. Cair em cima dos outros. Cair em cima dos outros. Você não está respeitando o teu semelhante. Então, pede. E o principal, conversa com o teu dirigente, com a tua dirigente sobre esse assunto. Porque às vezes é uma dúvida que você tem. E às vezes dói em você mesmo, porque você não entende o que está acontecendo. Então, sempre converse com o teu dirigente, com a tua dirigente. Não fique na dúvida. Porque isso não é saudável pra você. Não, não é. E só dificulta cada vez mais, né? E só dificulta cada vez mais. Acho que é assunto conversado? É, se está conversado, teria muita coisa pra falar a respeito, mas aí a gente já vai aprendendo de outras coisas. Aí vai muito longe, né? Meus irmãos, eu vou aproveitar esse finzinho e fazer um pedido e um convite a todos vocês. Primeiro, o meu pedido é que vocês se inscrevam no canal aqui no canto. Aqui no canto ou aqui no canto, eu não sei direito. Em um dos cantos. Em um dos cantos tem uma abinha pra você assinar o canal. Gostou do vídeo? Curte, compartilha. Deixa nos comentários o que você achou. O que você pensa. Pensa igual? Pensa diferente? A Umbanda é linda por essa liberdade de pensamento. Todo mundo é livre pra dar sua opinião. Lógico. E a gente respeitamos todas as opiniões. E eu venho falando muito, pra quem tá com a gente até agora, de coisas boas que estão chegando. E uma delas eu vou deixar o Beto falar, que é um curso fresquinho que acabou de chegar na plataforma, lá no Para Sempre Umbanda. O nome do curso é Umbanda em Casa. O que esse curso traz pra você? Ele traz toda a base teórica pra que você possa fazer uma prática religiosa dentro da sua casa, com a sua família, com seus amigos, de forma correta, segura e consciente. Eu acho que não tem muito o que enrolar, assim, em explicação com relação a isso. Lá no meu canal, lá no Umbanda, sua Umbanda, tem alguns vídeos que eu já tô trazendo um material gratuito pro pessoal. É claro que tem muita coisa que a gente, pra poder aprofundar, você tem que fechar um pouco o grupo de pessoas, porque tem muita gente que não pergunta. E essa é uma falha que você tava comentando aqui agora, pergunte. Então a pessoa ouve o negócio, não entende direito, faz errado. Então a gente tem que fechar um pouco por isso que tem o curso, pra poder aprofundar um pouco mais. Porque às vezes a tua dúvida, você tem vergonha de perguntar, que acha que é uma coisa banal? Então, aproveita o curso, entre em contato com o Beto, pergunte. Na dúvida, não faça nada. Na dúvida, não faça. E assim como nossos irmãos espíritas fazem o evangelho no lar, a gente também não pode ter um culto umbandista no lar. E nós temos os irmãos espíritas, nós temos os irmãos evangélicos, que fazem as orações. Nós temos também os irmãos católicos, que fazem as orações no lar. Por que nós não podemos fazer? Nós somos uma religião, como todas as outras, cada um tem o seu diferencial, cada religião é única, mas nós também somos uma religião e podemos praticar em casa. Independente das divergências, a convergência é em Deus, que é o que importa. Exatamente. Vai estar todos os links na descrição aqui do vídeo. Inclusive, muito provavelmente você que é inscrito aqui no canal, já é também inscrito no Umbanda São Banda. Mas caso não o seja, também te convido a assinar o canal do Beto. É excelente, é incrível. Vai estar na descrição também do vídeo o link para o canal dele. E vai ter um vídeo nosso junto lá no canal também. Exatamente. Vai ter um vídeo nosso com as mesmas roupas, com a mesma coisa. Talvez invertido posição, porque é ele que está pilotando. A gente vai gravar aqui do jeito que está. E vida que segue. Meus irmãos, meu muito obrigado a todos até agora, que estão aqui até agora. Muito obrigado pelas inscrições, pelos comentários. Não tenho palavra para descrever tudo isso. Betão, de novo. Eu agradeço. Agradeço você ter me recebido no seu canal. E te convido lá para o meu agora. Daqui a alguns minutinhos, alguns dias para quem está assistindo, mas alguns minutinhos a gente já começa a gravar alguma coisa lá. Betão, obrigado, meu irmão. Um abraço. Um axé.